E aí galera Tava jogando a ranqueada ali mano Aí esse Mike, tem você noob aí Eu caí no time dele e tal O cara reclamando lá, nunca ganha estranha Vamos parar de jogar essa merda E acabou que a gente perdeu também velho Fiquei meio com dó do cara ali velho Fiquei com a consciência pesada ali Eu tava no time e acabou perdendo ali também Adicionei o cara e falei com ele Agora você vai ganhar, vamos ver se eu vou cumprir a promessa Aí velho, vamos ver se eu vou conseguir ganhar Essa ranqueada aí Porque senão aí o cara vai desistir de vez mesmo Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí Jogar um bocadinho de sniper aqui Porque tava tendo muita dificuldade com os caras Camperando Aí de sniper eu vou pescar de longe aqui Vou partir pro Xablau Inici essa porra Vamos lá caralho Prepare a bomba Aí ó Início da rodada Ó, quatro de ping Olha, garóis Ó, o cara lá tenta Daqui a pouco ela desce o ping Você vai ver Aí tá posto O cara já começou na Na craica bulosa Levamos um snipezão ali Deve ter mais um cravado por aqui Fica ligeiro Os snipes costumam ficar cravados e é cá Nossa senhora O time nosso tá uma beleza Vem, os caras nunca pegavam bomba Mano, puta que pariu Onde é que o time tá Tá, pô Se é VSS Esse negócio atirei mesmo Quantas balas por segundo Vem O Maticão vai ressar ali ó Ai caralho Errei umas 30 vezes Mas foi Essa arma aqui Você atirar pulando Porque ela é difícil A Scout é mó tranquila Essa aqui é mais complicada O Maticão tá na base Ele ia dar uma HES Só pra tirar a onda Não, falei que nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Cara Vamos lá É ajudar o brother Se você nunca ganhou uma ranqueada Ele também tá nessa dificuldade Aí galera Vou falar nos comentários aí Que eu vou ajudar Não sei se vai dar pra ajudar Todo Oita porra Na hora que eu tirei a mira Na hora Não sei se vai dar pra ajudar Todo mundo Mas Um ou outro aí É uma partida Se você tiver aquele nível Que você não tá conseguindo Sair nem fudendo dele Você me fala aí Que eu tô ligado Que eu tô vendo Como é que é difícil Você jogar isso aqui Com o time aleatório Não vem da cor É complicado Escondo os caras no kit Bomba plantada Bomba plantada Se eu dar uma segurada agora Dá uma cravadinha aqui Olha lá O Maticão Podia ter deixado ressar Fazer um free killzão bolado Ó VSS Cuidado hein Filha da puta Meu Deus mano Puta que pariu E agora Dá pé Início da rodada Início da rodada Bomba adquirida Olha eu tenho que campearar muito Boa rapaz Agora fodeu mano Que na moral Vai ser essa ali Arrombado Ó tem três caixas ali também Leva pra nós aí Leva pra nós aí Ah errei Puta que pariu Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Isso que é foda mano Que todos dois caras lá Meu Deus do céu Início da rodada Segurar no trator Mas se o cara puxar esse médico Ajudar hein Que Não vai dar pra ficar fazendo muito roxo Os cara tá com dois médicos lá Botar umas clay aqui Sei lá né Olha lá Tem cara aqui já Ai meu Deus do céu Ai já era né Fela da puta Vamos inventar o ser Foda que olha mano Olha esse cara Esse engenheiro aí O cara não pega a bomba Vai pros bomba Nada a ver Que nós não tá indo Aí é osso mano Olha lá Puta que pariu Pega a bomba Rombado Esse cara Enfiei essa pamã no meio do rabo Cara É DF4 aí Rombado Metei um t-bag nele Não é CF mesmo Então tá valendo Nossa mano Ele tem umas clay aqui nessa cara Ah por que que pariu Mano Morou se os cara O cara vai deixar de fusar ainda Quer ver Dois médicos mano Fica esperto aí Esse Raul nós tem que ganhar Os médicos Os médicos tá lá Segurado aqui Que é GG Não tá suave Você nem viu Pera isso Tô culpado aqui Ah mano Errei Caralho Rodada perdida A bomba foi desarmada Descendo os locais De instalação da bomba Início da rodada Tá pegada a árvore Aqui mano Acho que tem cara no bome já Tem Tem cara no bome Como é que isso é fumaça Mano Eu sempre pego uns cara Muito perdido No time Puta que pariu É uns médicos Que não dá life É uns Engenheiros Que não pega a bomba Só por Deus Tá que pariu Se cumprir a promessa Que eu mandei pro cara Não Tem cara Vindo costa Aqui Mano Meu fone Tá Uma porra Tô escutando O cara É só Aonde Os cara Tem que plantar Deixa os cara Lá Plantando não Tem cara Celta Nossa Que bala Tá aqui Outra Meu fone Ainda me trollou Velho Puta que pariu Eu escutei O cara Vindo da direita Moral Os médicos Não pegam a bomba Vamo que vamo Galera Soca a bala Vamos lá Tô na azar Do cacete Nesse De ranqueada Viu Velho Droppou Mano O cara Tancou ali Avisar aqui Se tivesse o medicão Pé de mim aqui Véra GG Mano Dava a cara Mas o ruim É que se você for com medo de dar a cara e morrer Mano Não ter reza O médico O médico tá lá na casa do caralho Tá merda Olha o médico Olha o médico Encarreçar A cara aí Vai mata 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 Tá merda Mano Que isso Velho Meu Deus Ei Wake Nossa Cagada Velho Espera aqui Mano Ei Wake Onde for restar Laúdia Pô que tá comendo Tá chamando pra ICF Tem um médico aqui na esquerda Cravar mesmo Senão não ganha não Do jeito que o time tá Ai velho Meu Deus Meu bem demais Pô mano Na moral Valeu Valeu O cara tirou o médico Nem na cara aqui não Mano Os caras não querem ganhar Os caras querem Matar Entendeu Puta que pariu Velho Só ter um médico ali Ficar aqui na casa baixa Que suavão Que é GG Mano O cara tá plantando Aí Nossa senhora Ó Ó o highlight Ó Nunca critiquei O Fabrício Em mano O time joga muito Separado Coitado Coitado Tá desesperado Tá Mas tá Osso Ganha ranqueado Mesmo Puta que pariu Eu vou cumprir Mano Vou aí Sem Sem panela Pegando Muita Azar Com o sim Vem O inimigo Eliminou Nossa equipe Descendo Os locais De instalação Da bomba Início Da rodada Tá Osso Mano Vou trocar aqui Ó O médico Querendo trocar Com o sniper Lá Agora eu que tanquei Dá o reis Aí Vem Ô Louco Agora é Antes não tinha Nenhum para essa Agora já vem Dois Vou subir Lá Peraí Tá Merda Rouba meu pé Não Viado Mas Esse aqui Vai ser osso O cara plantou Lá Não Ainda Que pariu Vou meter um costa E ver se eu pego Os snipers Lá no fundo Eu acho que Já Já Elvis O cara Tava igual Uma árvore Ali Mano Tem cara Aqui Boa Garoto Vamos ganhar Essa porra Aí Vamos Vem comigo Caralho Mano Tomara Tem Boa Caralho Isso é Um Adito Vamos Lá Caralho Ganha Essa porra Mano Dá o pé Aí Caceta Início Da Rodada Vamos Tiva Mano No Tiva No meeting Bom, os caras fizeram aqui um assassinato, hein, velho Mete as granadas tudo aí nesse bomba aí, mano Nossa, mano, mete como tentando matar de pistola Ô, buceta, sai, caralho Tá mesmo sem ver ninguém, mano Boa, Zeus Bomba plantada Pistolinha, mata a pistolinha Deixa o cara aí na frente, deixa ele se fuder, mano Pra ver onde é que o cara tá Vou lá com ele, vambora Pega a bomba aí, caralho, eu dou cover Pode pegar Tá ali Mouse Pelo menos ganhamos um round Vamos lá, vamos que vamos ganhar esse trem, mano Eita, porra Eu sou o foco do caralho, hein, velho Calma, os caras vão aparecer, mano Ô, mano, olha onde é que tá, velho Puta que pariu Foda os caras tá com três snipes Morrendo de medo Da cara que eu vou tomar, velho Deve ter um aqui no celto, cara Sempre fica aqui, velho Vem comigo, médico Vem vindo Planta na um aí, planta na um Foda tem que ficar parando pra digitar, tá vendo Traz é pra caralho Só plantar que é nossa Planta que é nossa Muita uma Lançando a granada! Tá desarmando, fi? Meu Deus, mano! É impossível, cara! Meu Deus, velho! Desisto, cara! Nossa, puta que pariu, velho! Não tem como, mano! Eu perdi uns 3 rankings já, velho! Vai ser lento no último round ali, mano! O cara tava lá em cima ainda! Dei mole demais, velho! Tomar no cu! Mas faz parte, né? Fazer o quê, velho? Ó, meu! Tô com azar de pegar time nessa ranqueada, cara! Puta que pariu! Tava no rank 3, já tava pra perder 2 rankings já, velho! Mas é isso aí, mano! Eu vou ganhar com esse cara ainda! Vou chamar pra ir mais um e nós vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!